Aoba, galerinha, beleza? Viralizou um vídeo aí no TikTok, né, de uma menina que tá tirando foto e imprimindo com a maquininha de cartão e as pessoas falam, ué, como? E os tutoriais estão falando que você tem que fazer via Bluetooth e tal, e realmente... Eu enviei uma foto aleatória, uma foto minha aqui, beleza, vou aceitar o arquivo. Isso tudo via Bluetooth. Vou pegar o arquivo aqui, ele vai abrir a minha foto. Ok, o que eles ensinam? Você envia sua foto, vem aqui e imprime. Beleza, eu tenho essa opção, ou eu posso vir aqui na galeria, aqui do ladinho, se arrasta, linha do tempo, álbuns e vídeos. Quando você clica em vídeos... Bora, filhão? Não vai aparecer nenhum porque não tem nenhum vídeo. E aí você clica aqui na câmera. E aí automaticamente você consegue acessar a câmera da máquina e tirar as fotos por aqui e imprimir como se fosse via Bluetooth. É isso aí. E aí... E aí...